Eu me cansei De fingir que a minha vida é tão perfeita Eu me cansei De viver pra sempre sob esse documento Eu me cansei De todas as pessoas eu não tô mais nem aí Eu já cansei De ficar em pé mesmo sabendo que uma hora eu vou cair A vida é ruim mas vocês já tão ligado, né? Por que que ninguém me falou isso antes? E por que que o mundo é tão cruel comigo e faz recair cada vez mais o meu semblante? Na real acho que nem vale mais a pena continuar vivendo essa porra de vida Não quero mais ignorar todos os meus problemas e continuar vivendo uma grande mentira Eu só queria que a minha vida fosse outra ou talvez que eu não tivesse vida As pessoas chegam e falam mano pra eu tentar ficar bem Mal sabem elas que eu tento todo dia E todo dia eu tenho que esconder meu sofrimento Eu não curto momentos, eu só sobrevivo A dor que me atormenta mora do lado de dentro Por que que isso acontece só comigo? Talvez o universo não goste de mim E eu seja destinado a sofrer Seria melhor se o mundo me abortasse Igual na infância que minha mãe tentou fazer Desculpa mundo pela vergonha que eu me tornei Desculpa a todos que eu desapontei Porque o sentido da minha vida eu já nem sei Porque geral que me amava eu machuquei Desculpa avó por não ser o neto que a senhora sonhou Desculpa amor por não ser o melhor Desculpa Deus por ter desobedecido o Senhor E dos pecadores me tornar o maior Não se preocupe, cês não vão me ver mais E porque minha felicidade, meu coração perdeu Então esqueçam minhas letras, me deixem pra trás Por meio dessas linhas, meu último adeus